Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Os conflitos em Nova Olinda do Norte que tiveram início no fim do mês de junho, depois que o secretário do governo do estado, Saulo Moisés, foi baleado enquanto pescava, iniciou uma operação contra a suposta organização criminosa. Após registros de oito assassinatos e vários relatos de agressões, comunidades indígenas e ribeirinhas denunciaram ao Ministério Público abuso por parte de policiais, como tortura, invasões de residências e aldeias. A Arquidiocese de Manaus manifestou-se hoje contra os ataques sofridos pela comunidade. Defendendo tanto os direitos humanos dos policiais que foram mortos, isso é importante dizer, que a nosso ver já foi desde aí a negligência do estado, porque eles foram enviados, os primeiros que foram mortos, aparentemente numa operação temerária, sem a devida proteção, sem a devida articulação como a segurança pública deve fazer, daquilo que nós vimos tanto nos relatos como na imprensa. Então eles já foram negligenciados pelo próprio estado, daquilo que nós entendemos. Então nós somos solidários também, solidárias com eles, e também queremos essa apuração. Mas nós estamos aqui sobretudo porque nessa relação nós entendemos que a parte mais fraca é a população ribeirinha e os indígenas que estão lá. Porque a partir da entrada, no dia 3, dia 4, da operação que levou daqui 50 homens ou mais, começaram os relatos chegarem para nós da tortura, de tortura. O líder da associação foi torturado por mais de uma hora. E os relatos é que envolveram as pessoas, os comandantes, comandantes da PM que foram para lá. Isso não é, não somos nós que estamos dizendo, são os relatos que estão chegando, chegaram para nós. Então, nessa situação, nós ouvimos relatos de entrada nas suas casas. A gente fica imaginando a gente aqui nas nossas casas, na cidade, alguém entrar na nossa casa, o estado entrar na nossa casa, pegar nossos filhos, colocar dentro de um freezer, por horas, que foram os relatos que nós recebemos, e a criança sair de lá, o adolescente sair de lá quase morto. Na cidade, vocês imaginem isso. Você imagina no interior, no meio da floresta, uma mãe, um pai, acontecer isso com o filho, o filho correr com medo e ser executado com 70 tiros, que foram relatos também nós, que nós ouvimos em reuniões e por outros meios. As entidades Frente Amazônica, Conselho Nacional e Ministério Público estiveram presentes e se sensibilizarem pela morte dos agentes do Estado. Mas em defesa dos direitos humanos, pedem também a apuração e responsabilidade dos cruéis crimes cometidos contra as comunidades ribeirinhas e indígenas. Eu sou Geisa Xavier, do Portal Norte de Notícias.